A cidade de Sebastopol, capital da península da Crimeia, iluminou-se com os fogos de artifício para celebrar o primeiro aniversário da anexação por parte da Rússia. Milhares de pessoas participaram nos festejos que deverão prolongar-se durante toda a semana. Dezenas de milhares de russos juntaram-se também ao presidente Vladimir Putin para assinalar em frente ao Kremlin a data que marca a assinatura do tratado que formalizou a anexação. Antes de cantar o hino russo, a viva voz, Putin disse à multidão reunida em Moscovo que a questão da Crimeia não é só uma questão de território, mesmo se é um território de importância estratégica. É um acordo com milhões de russos, há cerca de milhões de compatriotas que precisam de ajuda e apoio. O líder do Kremlin terminou com um fervoroso longa vida à Rússia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada